Olá gente, mais uma receita, mais um pedido, hoje vamos fazer um sabão para roupas delicadas feito com um sabonete dipsy de 80 gramas, isso mesmo, 80 gramas, toque de lavanda vou ralar e já estou voltando com vocês bom gente, nosso sabão já está ralado, ou melhor, sabonete de 80 gramas vamos colocar 3 colheres de sopa cheia de bicarbonato isso inicialmente, tá? aqui eu vou fazer um sabão para roupa delicada uma coisa rápida, você está precisando Andréia, eu preciso fazer um sabão rápido, às vezes não tenho nada em casa, como posso fazer? tá aqui, tá bom? e já, já, nós já vamos vir aqui com a nossa água vamos colocar aqui, ó um litro de água bem quente, não está fervendo não, tá? fica assim mesmo, ó por causa do bicarbonato bactericida, fungicida, branqueador vai amaciar sua roupa também, tá? ele conserva a roupa então aqui nós vamos deixar descansando até a água esfriar de 30 a 40 minutos e depois nós vamos dar continuidade à nossa receita ok? vamos aqui vou mexer durante um tempinho se você quiser, você pode fazer também com água fria você faz esse processo aqui com água fria rala bota as 3 colheres de bicarbonato e coloca água fria mexe um pouquinho e deixa ele aqui descansando, tá? pra o processo dele natural aconteceu o processo dele natural aqui nós estamos forçando um pouquinho de barra pra poder dissolver né? porque a gente quer fazer receita logo mas você pode fazer totalmente frio gente, perfume maravilhoso toque de lavanda sim, já vão preparando um corante se vocês puderem e quando vocês forem fazer procurem fazer com um sabonete que dê pra você colocar o corante branco ou se você tiver assim o lilás eu vou botar aqui o corante violeta se tiver o azul veja se você tem azul em casa pra combinar tá bom? fica muito lindo e muito cheiroso ó já tá praticamente dissolvido a gente agora só vai deixar esfriar ok? bom gente deixamos descansar aqui, tá? a nossa misturinha aqui de sabonete com 1 litro de água agora nós vamos bater no liquidificador se o seu liquidificador for daquele que cabe bastante água né? 2 litros você bate de uma vez só bota pra bater uns 3 minutos ou mais se você não tiver liquidificador mas tiver o mixer esse é o momento de você também usar o mixer tá? eu vou bater aqui no liquidificador o meu não é muito grande tá? vocês vão ver aqui ó vou ver toda a baguncia aqui da mesa baguncia não né? porque eu deixo tudo pertinho de mim eu vou estar colocando aqui vou bater já trago batidinho pra vocês tá bom? então vamos lá ó bati a metade olha que maravilha lembra que eu falei sobre a coloração e eu deixei aqui separado 1 litro de água pra toda vez que a gente for né? toda vez não mas na parte final você vira aqui ó e dá uma lavadinha tá? é que nós vamos bater a segunda parte agora ok? vou terminar de colocar aqui dentro agora e vou estar batendo gente transformou num mousse que coisa deliciosa Andréia se vai ser pra lavar roupa vai ser pra lavar roupa e o que nós vamos fazer aqui agora gente ó vou colocar água tá? restante aqui que eu separei 1 litro né? e vou bater ali no liquidificador e vou misturar ali tá? o perfume como eu disse pra vocês é de toque de lavanda né? vou dar uma batidinha aqui tá na lateral rapidinho só pra dar uma lavadinha nós vamos agora aqui dar uma misturada vamos ver olha só gente isso aqui ó pra roupa delicada gente roupa delicada roupa de bebê roupa de cama você que é muito caprichosa você que é uma dona de casa e quer gente o minha avó ela sempre falava assim olha eu vou falar pra vocês a minha avó eu chegava lá não tenho vergonha nenhuma até mesmo porque o prato que eu mais gosto é feijão com farinha e ovo eu chegava todo dia na casa da minha avó quando eu ia lá e era ovo arroz, feijão e ovo mas uma coisa que minha avó minha senhora falou Andréia não é porque nós somos pobres que nós temos que ser sujos você pode limpar com o que você tem a água limpa a sua mão você ali um paninho e passando você vai conservar talvez você pode não consiga manter uma coisa muito alva muito clara né pela falta do produto mas higiênico então eu lembro até hoje o cheirinho do quartinho dela de tudo minha avó era muito humilde amo minha avó amo amava amo né ela já se foi se tivesse viva essa semana ela teria completado 99 anos então uma das coisas que minha avó me ensinou não importa gente a sua condição você pode ser pobre um sabonete e água ah mas eu não tenho liquidificador então mexe com a mão entendeu isso aqui é carinho aí você vai pegar vai colocar o seu lençol de molho com esse com esse perfume eu não tenho dinheiro pra comprar mas assim a gente tá pensando o que você vai falar com a pessoa a pessoa ainda ainda vem com desaforo pra você né fala assim tá pensando o que que eu tenho dinheiro pra ficar gastando mas se bobear né então nós temos assim que olha gente que coisa deliciosa deliciosa tá pronto dois ingredientes água a gente é por cima não contar mas os ingredientes são o bicarbonato tá se você quiser deixar ficar mais bicarbonato e um sabonete de 80 gramas se você tiver de mais gramas coloque tá porque só tinha esse aqui mesmo e nós vamos fazer agora o teste da espuma ó dois litros você coloca direitinho e outra coisa nós deixamos descansar você vai deixar vai colocar no vidro vai colocar no vasilhame eu tenho assim eu costumo comprar pra poder deixar meu sabão em pó tudo já medido certinho eu deixo tampo assim né só pra sabão em pó sabão líquido aí eu vou lá só dou aquela viradinha você pode deixar ali se você vir que deu aquela engrossadinha maior você tiver o mix ou um fuê ou uma colher ou um pedaço de madeira quer ver gente como é que eu ó eu também uso pedacinho de madeira ó aqui tiver um pedacinho de madeira assim bate porque as vezes você precisa de ter alguma coisa assim pesadinha forte você pega e bate tá bom então olha tudo que eu desejo de bom pra minha família desejo de bom pra família de vocês também tá bom que o senhor abençoe a vida de vocês continuem abençoando beijos da dedéia conto com vocês e vamos colocar agora a nossa coloração pensou que nós íamos ficar aqui né não eu gosto dessa cor gente quando a primeira vez que eu me casei sabe eu enfeitei a igreja nessa tonalidade ficou lindo na verdade não foi nem é foi essa sim foi essa sim olha que lindo gente nosso sabão tá que o senhor continue abençoando vocês gente muito obrigado por tudo por sua atenção por seu carinho por cada comentário comentário desaforado comentário agradável ligação a dona Neide que tem ligado pra mim minha avó pedrina Silmara tô sentindo falta de você Silmara minha amiga tá nós vamos fazer agora o testezinho da espuma vou ó pegar aqui um pouquinho tá pouquinho 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 de nada eu vou pegar água já volto bom gente vamos pro teste de espuma tá aí alguém que me fez a pergunta como é que eu posso botar roupa de cama vou botar aí essa quantidade toda ó gente a fronha tão gostoso você dormir com a fronha limpinha uma toalha de mão que você coloca lá no banheiro um paninho de prato tudo isso é pra você tá utilizando e aquela blusinha que você gosta muito de sair né vai sair com o namorado com o maridão é isso mesmo ó e olha a espuma tem que ter medo de molhar a mesa não gente molha a mesa mesmo isso aí ó ainda tem uma esponja aqui que é pra gente poder fazer o testezinho na esponja tá a gente molha aqui ó e lá vamos nós gente que coisa gostosa que nós vamos colocar aqui dentro agora ó que delícia eu falei pra vocês eu coloco numa garrafinha ou eu coloco dentro de um vasilhame ó esse vidrinho aqui que eu tenho de dois litros mas como dá muita espuma ó que beleza tá vamos guardar agora aquele restante ali aí eu vou quando eu tenho que lavar roupa de cama coloco na máquina beleza pura certo be be be